E quando eu for levantado da terra, todos atrairem a mim. Versículo 42 Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Porque amavam mais a glória dos homens, do que a glória de Deus. Assentai-vos, por favor. Eu sou grato a Deus, por estarmos aqui, na nossa casa mãe. Servindo aos irmãos, sob a bênção do nosso bispo, Samuel Ferreira. Bispa Keila, autoridade do homem de Deus, estar sobre nós, sob a unção de Deus e nos autoriza a abençoar o povo a quem Jesus lhe confiou. Eu me sinto uma responsabilidade muito grande, mas eu tenho uma palavra de Deus aos vossos corações. Eu e minha esposa estamos felizes por estarmos cultuando a Deus juntamente com vocês. Pastor Oséias, obrigado, deputado, pastor Cezinha, obrigado pelo carinho, pela amizade. A minha esposa, a minha gratidão também, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida. Obrigado a cada um dos irmãos que tem sempre orado por nós. Cada homem de Deus, que já passaram aqui, deixando a sua parcela, sua cooperação, ministrando a palavra. Eu sei que vocês estão cheios de Bíblia. E quero deixar também a minha parcela da pregação da palavra essa noite. Mas antes, como sempre, nossos materiais estarão ali à esquerda. Tenho temas em DVDs. Tenho alguns temas em DVDs. R$ 5,00 cada DVD. Tenho CDs da Luana, incluso o playback, R$ 10,00. E tenho os meus livros. A coleção que vocês conhecem, baseada no livro dos Salmos. São três volumes de 50 salmos. 50 a cada. São salmos comentados e explicados com tema, introdução, esboço e conclusão. Você vai lembrar quem escreveu, onde escreveu, por que escreveu e sobre quem escreveu. São mensagens para você que prega. E para você que também não prega, vai aprender. Criar um sermão, uma mensagem, um esboço. São três volumes de 50. Eu tenho dois livros também voltados para a liderança. Eu tenho o tema, Segredos da Liderança de Paulo. Segredos da Liderança de Paulo. E o lançamento, saiu essa semana, esse livro, Segredos da Liderança de Josué. Esse livro nasceu no útero da revelação da palavra, da oração. A minha esposa dirige o círculo de oração em nossa igreja. E me colocou para pregar toda quarta, sem oferta. Não recebi oferta até hoje. E as mensagens que eu fui pregando nas quartas, Deus colocou no meu coração para escrevê-las. Estarão disponíveis. São cinco livros. Cada livro é 20 reais. Mas você levando os cinco livros, você levará por 80 reais. Meus irmãos, as pregações de Jesus são atuais. As pregações de Jesus não podem cair no esquecimento. Às vezes, eu me peguei ministrando simplesmente sobre o que Jesus fazia. E como é empolgante pregar o que Jesus fazia. Mas quando eu comecei a estudar, a ler o que Jesus pregava, eu me senti confrontado porque elas são confrontadoras. Às vezes, parece que as pregações de Jesus foram excluídas de nossos sermonários. E aqui no capítulo 12, há uma pregação. Surge uma mensagem do maior pregador de todos os tempos. Quando? Quando no versículo de número 20, a Bíblia diz que alguns gregos que haviam subido entre os que tinham subido para adorar na festa da Páscoa, os judeus comemorando a libertação do Egito, comemorando a marca do sangue que lhes garantiu livramento, eles subiram juntos. Os gregos que valorizavam por demais o conhecimento, o desenvolvimento intelectual. Esses homens afirmavam ter uma realidade superior àquelas em que eles viviam. Principalmente no tempo em que Jesus pregava e era seguido por uma grande multidão. Esses homens ali naquela festa sentiram a necessidade de ouvir algo maior, ouvir algo melhor. E foram em busca de Jesus. E a Bíblia Sagrada diz que eles queriam ver Jesus. A Bíblia diz no versículo 21, se dirigiram a Filipe, que era dali da Galileia, e rogaram-lhe dizendo, Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe vai a André. Interessante aqui, eles são gregos e vão procurar Filipe, que tem o nome grego, e Filipe, que também tem o nome grego, vai procurar André. Outro que tem o nome grego. Procura André e diz, os camaradas aí fora são gregos e querem ver Jesus. Eles não vão levar os, levá-los diretamente a Jesus? Quem sabe? Porque quando Jesus os enviou, Jesus disse, não vão aos estranhos. Vão primeiro às ovelhas da casa de Israel. mas Jesus sempre deixava claro que a sua mensagem estava além dos judeus, estava além do povo israelita. Nesse momento, quando eles vão até Jesus, trazer a notícia, dizendo, Senhor, os gregos querem te ver. Quando Jesus recebe essa informação de que tem alguém querendo vê-lo, aí Jesus começa a pregar. Diz a Bíblia, Jesus então lhes respondeu no versículo 23, é chegada a hora em que o filho do homem há de ser glorificado. Quando Jesus usa a expressão ser glorificado, a gente entende, óbvio, glorificado, exaltado, glorificado, soberano, glorificado, elogiado, glorificado, louvado, glorificado, colocado acima, glorificado, reconhecido com honra. Mas quando Jesus diz, é chegada a hora em que o filho do homem há de ser glorificado, ele usa o exemplo da humildade. Versículo 24, na verdade, na verdade, vos digo, por que que ele usa a expressão dupla, na verdade, na verdade, vos digo, Jesus captou o que os discípulos não haviam captado. Jesus percebe que no coração deles, que no coração deles, a noção de glorificação, está totalmente fora daquilo que Jesus está dizendo. Chegou a hora do filho do homem ser glorificado. Eles já estão pensando em trono como sempre. Eles já estão pensando em glórias terrenais terrenais como sempre, ao ponto de discutirem no caminho quem era o maior. Aí Jesus diz, na verdade, na verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Jesus já está falando glória verdadeira é ser capaz de ser semente. Glória verdadeira é ser capaz de se plantar. Glória verdadeira é ser capaz de morrer com propósito. Glória verdadeira é ser capaz de abrir mão da própria vida para que o propósito do evangelho seja cumprido. Que propósito é esse dá muito fruto. Ele é grande, ele é rei, ele é o criador, ele é Deus, mas na sua pregação ele se deixa comparar como semente. Humildade. E ele diz, tem que se plantar, tem que cair na terra, tem que ser enterrado. Uma semente na minha mão é uma semente. Mas na pregação de Cristo ele já vê os frutos, muito fruto. Jesus veio como semente quando ele desceu do céu à terra ao ventre de Maria. Foi colocado numa manjedoura, só que ali estava a semente da árvore do evangelho. Porém, imagine uma árvore que você põe a cerca e diz, daqui não sai, mas ela cresce tanto, os frutos se desenvolvem tanto, que vão além das cercas. Então, desde a sua infância, tentaram colocar a cerca para que a semente não se desenvolvesse. A semente veio, a semente morreu, a semente foi plantada, mas ela frutificou ao terceiro dia. Ela ressuscitou, ela deu vida, ela brotou e nós somos o fruto da semente do Cristo da cruz. Agora, versículo 25, Jesus, olha a pregação dele, quem ama a sua vida perdê-la-á. Continuando no tópico da semente, ele está falando da vida dele que vai se dar como semente para gerar fruto, mas é necessário morrer. Ele conclui, quem ama a sua vida perdê-la-á. Quem nesse mundo aborrece a sua vida guardá-la-á para a vida eterna. Deixa eu explicar, ele está dizendo, quem preserva, quem se apega à vida material, às coisas dessa terra, vai perder. Mas aquele que às vezes reconhece a necessidade de abrir mão dessa vida, é aí que está ganhando a vida de verdade. Aqui, a maioria que está me ouvindo são salvos. E Jesus está dizendo, para salvo, não se prega a salvação, para salvo se prega a perdição, porque tu já está salvo, já ganhou, já está bem. Agora, é preciso aprender a perder. Por que que muitos de nós vivemos numa fase longa de murmurações, porque não aprendemos a perder? Por que que muitos de nós sempre vivemos angustiados, querendo ter mais, mais e mais, porque ainda não aprendemos a perder? E no reino de Deus, quando se perde, se ganha, quando se preserva as glórias humanas, os prazeres humanos, acima da glória que Cristo ensina na pregação, é aí que a vida está perdida, crente, crente, não desperdiça tempo, alguns olham para nós e pensam que não somos felizes, pensam que a juventude está desperdiçando a melhor fase, mas quem tem Jesus sabe, não é desperdício, é investimento, a gente abre mão dessa vida que o mundo leva, dessa vida que o mundo aplaude para segurar a vida que Cristo nos dá, primeiro, a pregação de Cristo mostra que a glória é ser capaz de descer como semente, segundo, a pregação de Cristo mostra que o seu evangelho também é perca, é perder sem se perder, é perder coisas sem perder a identidade, é abrir mão do conforto para ter conformidade com Deus se necessário for, versículo 26, olha a pregação de Jesus, se alguém me serve e me siga, onde eu estiver ali estará também o meu servo, e se alguém me servir meu Pai o honrará, a pregação de Jesus é pregação de serviço, sim, Deus não te tirou do mundo para você sentar numa poltrona confortável, Deus não te tirou do mundo para você ter a carteirinha de membro e dizer sou batizado nas águas ou sou batizado nas águas, não, não, Ele te tirou de lá para servir, escravo eras tu, hoje és servo, não pastor, eu sou crente de banco, irmão, tem praça pública aí para quem é crente de banco, agora reino de Deus é para quem quer servir, quem me serve estará onde eu estou, mas o contexto aqui, o contexto aqui, o contexto o contexto aqui, 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 o contexto é cruz, Jesus fala de ser glorificado, os discípulos estão com a mente em outro lugar, e Ele está trazendo a mente dos discípulos para o que Ele quer, morte, perca, necessidade de abrir mão dos prazeres terrenais, serviço, só que tem alguém querendo ver Jesus, tem alguém que quer ver Jesus, e Ele conclui, se alguém quer me servir, se alguém me servir, meu pai o honrará, eu gosto disso, porque as vezes, servimos alguém, servimos nossos líderes, servimos amigos, servimos amigos, servimos famílias, e falamos assim, vai me recompensar, vai me abraçar, vai citar meu nome, vai me marcar, porque amiga, agora só se curtir, vai me curtir, aí, quando isso não acontece, a nossa recompensa era essa, como isso não acontece, não ajudo mais, não prego mais, não vou mais, porque não me citou, não me falou, não pronunciou meu nome, não apertou minha mão, vou repetir, quem me serve, meu pai, o honrará, você me serve, mas quem vai honrar, é alguém maior, eu te sirvo, mas a recompensa, ainda que não venha de mim, virá do pai, Deus está falando com alguém aqui, não deixa que as ingratidões humanas, anule o seu serviço, não é porque te aplaudiram, que você não presta, não é porque não te aplaudiram, que você não serve mais, pelo contrário, quem apenas serve, para ser recompensado, por quem serve, é útil, mas não é digno, você se torna digno, quando você serve, sabendo, que ainda que a recompensa, não venha agora, ele não é ingrato, ele não tem memória curta, não deixe de fazer a obra, não deixe de ajudar, não deixe de sustentar, não deixe de estender as mãos, não deixe de abençoar, porque foram ingratos com você, você não é servo de homens, você conta com homens, mas se você apenas serve a homens, tudo bem, se você é servo de homens, aí o pastor não citou seu nome, tu não canta mais, se você é servo de homens, se não deixou você cantando o microfone, aí você muda de igreja, se você é servo de homens, se não te deu a honra, que você queria, sai por aí, se rebelando, mas se sua vida, está no controle do pai, se você trabalhou, para a glória do pai, fica tranquilo, Jesus está dizendo, não foi desperdício, vai chegar a hora, da sua recompensa, ninguém viu, mas ele viu, ninguém sabe, mas ele sabe, quem me serve, meu pai, o honrará, é no tribunal de Cristo, que você vai entender, os primeiros, serão os últimos, e os últimos, serão os primeiros, quem me serve, me segue, quem me serve, meu pai, vai honrá-lo, pelo amor de Deus, para de querer glória dos homens, para de querer apenas, o foco dos homens, a gente diz que não, mas é, Spurgeon pregava, dirigiu o culto, e o irmão mandou um bilhetinho, pastor, eu já mandei muito bilhetinho desse, pastor, eu quero cantar um hino, ele ou, ele leu o bilhete, deixou lá, ele recebeu um segundo bilhete, pastor, eu quero cantar um hino, ele leu o bilhete, deixou lá, ele recebeu o terceiro bilhete, com exclamação, ela sabia escrever, pastor, eu já disse, que eu quero cantar um hino, para Jesus, exclamação, ele leu o bilhete, e lá permaneceu, ele pregou, acabou o culto, a irmã veio atrás, a irmã veio atrás, o senhor leu o meu bilhete, sim, e o segundo, também, e o terceiro, óbvio, e porque o senhor, não me deu oportunidade, para cantar para Jesus, cante, minha irmã, mas o povo, já foi embora, então, você não queria cantar para Jesus, quem me serve, estará onde eu estiver, e meu pai, é quem vai recompensar, é meu pai, quem vai te honrar, irmão, desculpe minha franqueza, mas estamos numa geração, de crentes bebês, que pensa que pastor é babá, crentes mimados, irmãos, crentes meninos, que não amam a Deus, amam o benefício, qualquer coisinha, muda de igreja, qualquer coisa, quer entregar o cargo, não são todos, só que muitos, estão à espera, do reconhecimento humano, eu fiquei aqui, ninguém veio atrás de mim, a mesma distância, da igreja para a tua casa, é da tua casa para a igreja, eu tive dor, e não vieram saber como eu estava, toma um remedinho, mas Jesus está dizendo, está na hora de crescer, está na hora de amadurecer, está na hora de entender, que se a recompensa, não te alcançar, aqui, o céu, é sua maior recompensa, eu quero que você guarde isso, no seu coração, isso é mensagem, de Cristo Jesus, versículo 27, olha Jesus pregando, e ele mostra, que o pregador, não é máquina, ele mostra, que ele é humano, agora, a minha alma, está perturbada, porque ele está pregando, sobre a cruz, ele está falando, da cruz, mas a alma sentiu, a alma sentiu, aí ele olha, para os discípulos, e diz, a minha alma, está perturbada, o que direi? ele pergunta, o que direi? se ele perguntasse, para nós, se ele perguntasse, para a geração, da qual eu faço parte, a minha alma, está amargurada, o que eu vou dizer? aí eu, eu ia perguntar, o senhor tem fé? eu tenho fé, então determine, minha alma está amargurada, o que direi? fala, o Deus te ensara, o Deus te ensara, porquê? porque para nós, isso é fé, tem que acontecer, eu decreto, eu determino, ok, não se esqueça, do nome dele, se você decreta, se esquecendo, do nome dele, balé lá, espera aí, o que é fé? deixa eu perguntar, um versículo, só para quem lê Bíblia, quem não lê Bíblia, fica na sua, por favor, sem fé, ficou chique, fica melhor, bora lá, um, dois, três, então a fé, para agradar quem? que fé é essa, que eu tenho que ter, para me agradar? eu disse, que era para acontecer, e não aconteceu, é porque eu não tenho fé, mas a Bíblia está dizendo, que a verdadeira fé, me torna capaz, de agradar a Deus, ainda que eu desagrade, a mim mesmo, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará, os desejos, do teu coração, olha que coisa linda, fé, para agradar, a Ele, com a minha vida, com o meu louvor, com a minha glorificação, independente, do que acontecendo está, o que que eu vou dizer, minha alma está angustiada, eu vou pedir para o meu pai, me livrar dessa hora, não, versículo 28, olha o que que Ele vai dizer, pai, glorifica teu nome, a alma dele está angustiada, mas ela está dizendo, pai, é o teu nome, que tem que ser, glorificado, agora olha que coisa interessante, então, veio uma voz do céu, que dizia, já o tenho glorificado, e o glorificarei ainda, meu nome, já está sendo glorificado, em quem? no filho, preste atenção, que isso é a pregação de Jesus, preciso muito, de sua atenção, na pregação de Jesus, a verdadeira glória, é ser capaz, de descer, de se humilhar, na pregação de Jesus, é ser capaz, de abrir mão, da vida prazerosa, para que o Evangelho, não se perca, ainda que essa vida, se perca, na pregação de Jesus, é eu, servindo, sabendo que a recompensa, vem, de quem, é digno, e pode, me recompensar, na pregação de Jesus, ainda que minha alma, esteja perturbada, a glória, será, para o nome dele, de repente, há uma multidão ali, ouvindo, a resposta do pai, Jesus ora, Jesus prega e ora, o pai responde, já o glorifiquei, e o glorificarei ainda, a multidão disse, oh, é um trovão, alguém disse, não, isso aí, é anjo, que falou com ele, aqui, eu preciso, pedir, aos nossos irmãos, a quem me assiste, a quem me ouve, cuidado, cuidado com o observa, compare e concluir, essa multidão, estava, limitada, pelas suas, conclusões, se não perceba, versículo 30, Jesus disse, essa voz, não veio por mim, essa voz, veio por amor, de vocês, são vocês, que tem que saber, que eu sou filho, que eu sou o enviado, do pai, aí, chegamos, no versículo, que lemos, e ele conclui, dizendo, está chegando a hora, do príncipe, desse mundo, ser expulso, está chegando a hora, da derrota, de satanás, naquele momento, Jesus conclui, e eu, quando for levantado, atrairei, todos a mim, os judeus, diziam, só nós, somos, o povo, eleito, só nós, temos, a benção, João capítulo 4, Jesus disse, que ele veio, dos judeus, mas não, apenas, para eles, Jesus está dizendo, na cruz, eu provarei, que todos, serão, atraídos, a mim, queridos, precisamos, voltar, a sermos, atraídos, pela cruz, Jesus, vivia, para a cruz, Jesus, começou, a falar, com os discípulos, abertamente, sobre a mensagem, da cruz, provando, que o que aconteceu, no jardim, ia ser, consertado, no calvário, no jardim, a serpente, venceu, na cruz, o cordeiro, vence a serpente, no jardim, a palavra, foi, desvalorizada, Eva, nega a palavra, acrescenta, o que Deus, não havia dito, retira, o que Deus, havia dito, a serpente, no jardim, distorce, a palavra, agora, tem gente que diz, para servir a Deus, para continuar firme, no evangelho de Cristo, é preciso, ter, poder, Lúcifer, teve, poder, e não viveu, na intimidade, então, o poder, não é, apenas, necessário, aí você diz, é preciso, um ambiente, ideal, uma igreja, ideal, no jardim, o ambiente, era ideal, era um culto, que o pregador, era o próprio Deus, o ambiente, o jardim, a palavra, era pregada, todos os dias, e mesmo assim, foram expulsos, da presença, Lúcifer, poder, Adão e Eva, dois membros, a igreja, não era muito cheia, o próprio criador, o pregador, perderam a presença, o que é necessário, para trazer o homem, de volta, então, a escrita, Moisés, Moisés, foi um grande pregador, para mais de 2 milhões, de pessoas, Moisés, escreveu a lei, em tábuas, o próprio Deus escreveu, depois ele escreve em livros, pela ordem de Deus, mas aquele povo, se afastou da presença, não continuaram, juntos, na intimidade com Deus, alguém pode dizer, precisa-se de trono, precisa-se de governo, sim, grandes reis, fizeram Israel, quebrar a aliança, não necessitamos, não necessitamos, de tronos, para trazer o homem, de volta, a presença, o que é necessário, para resgatar o homem, Jesus disse, quando eu for levantado, é na cruz, foi na cruz, que o véu, se rasgou, e o homem, pôde voltar, para a presença, que ele havia perdido, meu coração, empolga, quando eu falo da cruz, porque no jardim, a palavra foi desvalorizada, mas na cruz, a palavra foi valorizada, Mateus 26, 24, olha o que Jesus disse, o filho do homem, vai, conforme dele, está escrito, 26, 54, vão se cumprir, as escrituras, sofrerei, e morrerei, do modo, que deve, acontecer, versículo, 56, tudo isso aconteceu, para que se cumprissem, as escrituras, 27, 9, assim, se cumpriu, o que estava, escrito, tomaram, 30 moedas de prata, e lhe atribuíram, os filhos, de Israel, 19, de João, capítulo 19, versículo 24, comentaram assim, uns com os outros, não convém rasgá-la, mas vamos decidir, por sorteio, quem ficará com ela, isso aconteceu, para se cumprir, a escritura, 19, 28, sabendo, Jesus, que já estava, tudo concluído, para que, a escritura, se cumprisse, disse, tenho, sede, 19, 36, todas essas coisas, aconteceram, para que se cumprisse, a escritura, nenhum, dos seus ossos, será, quebrado, e ainda mais, como diz a escritura, olharão, para aquele, a quem, traspassaram, quando eu for levantado, atrairei, todos, a mim, olha, que coisa maravilhosa, é o equilíbrio, da mensagem de Cristo, primeiro, ele disse, como semente, morrerei, como semente, serei enterrado, e agora, ele diz, serei, levantado, para muitos, a cruz, era a vergonha, para muitos, a cruz, era o final, para Cristo, a cruz, era o começo, quando eu for levantado, atrairei, todos, a mim, no jardim, serpente, vence, na cruz, o cordeiro, vence, no jardim, palavra, desvalorizada, na cruz, eu estou provando, para vocês, a palavra, foi, valorizada, tudo, que Jesus, dizia, tudo, que Jesus, fazia, era a palavra, de Deus, sendo, cumprida, as irmãs, agora, vão gostar, no jardim, o diabo, engana, e derruba, a mulher, na cruz, elas, não se deixam, enganar, pelo horror, da cruz, nem pela ameaça, dos soldados, no jardim, o diabo, revelou, a ingratidão, da mulher, a cruz, revela, o coração, da mulher, sendo grata, no momento, da cruz, porque, os homens, estavam longe, mas, tinha, três mulheres, ao pé, da cruz, no momento, de dor, sim, ele estava, atraindo, todos, a mulher, não tinha, vez, a mulher, não tinha, voz, mas, na cruz, ele estava, resgatando, ele estava, resgatando, o valor, da palavra, ele estava, resgatando, o valor, da mulher, na cruz, ele estava, revelando, o valor, da interioridade, porque, no jardim, no jardim, a aparência, da árvore, foi valorizada, no jardim, a aparência, do fruto, foi valorizado, viu, Eva, que, o fruto, era bom, a árvore, era bela, no jardim, o pecado, fez com que, nos afastássemos, de Deus, por, levarmos, valorizarmos, as coisas, simplesmente, pela, aparência, mas, quando, você, vai para a cruz, não, se, valoriza a cruz, por aparência, ali, não, tem nada, de bonito, ele, estava, desfigurado, ele, estava, sangrando, ele, estava, inchado, ele, estava, febril, ele, estava, rasgado, ele, estava, sedento, mas, as mulheres, viram, a beleza, da adoração, o ladrão, viu, a beleza, da santidade, o centurião, viu, a beleza, da divindade, e, disse, verdadeiramente, esse homem, era justo, a natureza, olhou, e, viu, nele, criador, o sol, disse, eu, não, vou, brilhar, a terra, disse, eu, vou, tremer, porque, estava, sendo, resgatado, o que, havia, sido, perdido, lá, no jardim, no jardim, a mulher, fala, e, é, enganada, pela serpente, na cruz, as mulheres, nos ensinam, o valor, do silêncio, enquanto, é o cordeiro, quem, fala, essas, verdades, nos revelam, é melhor, estar, ao pé, da cruz, com o cordeiro, do que, no jardim, com a serpente, é, melhor, estar, ao pé, da cruz, com Jesus, do que, nos melhores, lugar, com Satanás, agora, escute, escute, porque, a gente, vai tocar, no ninho, do inferno, agora, escute, porque, o instrumento, de Satanás, no Brasil, chamado, rede, esgoto, de televisão, vai, ter, que, me, ouvir, no jardim, no momento, de rebeldia, no momento, de pecado, a família, foi afrontada, a família, foi destruída, perceba, que, eu estou no versículo, que lemos, para a base, da mensagem, atrairei, todos, a mim, ali, ele, atraiu, o valor, da palavra, como homem, ali, ele, atraiu, a vitória, sobre Satanás, porque, ele disse, agora, eu vou ser levantado, e, o príncipe, desse mundo, será expulso, ele, entrou no jardim, Adão, não deu conta, de expulsar, agora, na cruz, eu vou esmagar, a cabeça dele, eu vou expulsar, o príncipe, desse mundo, olha o Cristo, que você serve, a família, foi atacada, Eva, está no controle, Eva, é enganada, consegue, fazer com que, o seu marido, perque, se você ler, Gênesis, capítulo, de número 5, se você ler, Gênesis, capítulo, de número 5, a Bíblia, diz que Deus, chamava os dois, por um só nome, vou repetir, Gênesis, capítulo 5, a Bíblia, diz que Deus, chamava os dois, por um só nome, eu vou perguntar, e você vai concluir, a Bíblia, diz que Deus, chamava os dois, por um só, mas, quando eles, pecam, diz a Bíblia, Adão, olhou para sua esposa, e disse, seu nome, agora é Eva, tem gente, que não pega, fica voando, eu vou explicar, Deus, chamava, um nome só, os dois, chegavam, agora, é o homem, separa, se separaram de Deus, e agora, se separam dos outros, meu nome, é diferente do teu, ele, conseguiu, fazer isso, o veneno, da serpente, começou, contra, a família, lá, eu anotei, eu anotei, minha esposa, estava preocupada, a moça, vai ler esse texto, de novo, o povo, vai pensar, que a mensagem, repetir, interessante, cantor, pode repetir, música, que o pregador, não pode repetir, aí, eu li o capítulo, do número 12, e disse, Jesus, eu sei que tem algo bom aqui, eu sei que tem algo novo aqui, na cruz, a família, eu vou repetir, na cruz, a família, está sendo atraída, a família, está sendo resgatada, porque o diabo, conseguiu causar, aquela separação, no nome, depois, ele causa, a separação, por causa do seu veneno, ele causa a separação, Caim, e Abel, e assim vem, e assim vem, su-se-ci-va-mente, agora, quando eu olho para a cruz, Jesus na cruz, olha ele honrando a família, ele olha para João, e diz assim, cuida da mãe do meu corpo, quer mais? está bom, os soldados estão ali, estou vendo que em pleno meio dia, está tendo trevas, e a terra treme, os soldados, diz a história, que o evangelho chegou na Inglaterra, foi pelos soldados romanos, quando eram enviados para cumprir ordens, em exércitos, agora imagina, eles ali no calvário, vendo tudo aquilo, ele não xinga, ele não amaldiçoa, ele só abençoa, imagine, o soldado chegando em casa, meu bem, nós tivemos um condenado, hoje na cruz, ele é muito diferente, o que aconteceu, meu bem, a gente furava ele, a gente xingava ele, mas ele dizia, pai, perdoa eles, ele pediu água, a gente deu féu, mas quando a gente furou o lado dele, ele fez jorrar água sobre nós, meu bem, ele conseguiu liberar perdão, para um ladrão, que poucas horas atrás, tinha criticado ele, olha a família do soldado, ouvindo falar da cruz, ali na cruz, Jesus está pagando o preço, por uma família, chamada igreja, a igreja, é a família de Deus na terra, e nós estamos no janeiro profético, vamos fazer algo profético aqui, isso é uma projeção profética, levante a sua mão comigo, levante a sua mão comigo, até agora eu não pedi para tu dar glória a Deus, então pelo menos levanta a mão comigo, levanta a mão comigo, e diga, eu sei, que na cruz, ele pagou um preço, por uma família, chamada igreja, agora de quem eu faço parte, dessa família, e é por causa, dessa família, que a minha família, não será destruída, não será destruída, o diabo não tem família, mas na cruz, Jesus resgatou, o que a família, perdeu, no jardim, escute uma coisa, se ele acusa a sua mente, se ele te prende ao passado, Jesus, não vai te perdoar, ele já te perdoou, há dois mil anos atrás, na cruz do calvário, porque ele disse, o príncipe desse mundo, está sendo expulso, cabe você, assumir a justiça de Cristo, ser, o que a cruz diz que você é, ele nos atraiu, agora, quando eu vejo ele dizendo, eu serei levantado, e atrairei, todos a mim, a multidão entendeu, que era a cruz, eu estou encerrando, a multidão entendeu, que era a cruz, aí a multidão olhou para ele, e ele disse assim, mas como, como, as escrituras dizem, que o Messias permanecerá, como tu dizes, que será levantado, eu disse, e repito, cuidado, com a sua, observação, comparação, e conclusão, porque tem gente, que tira uma conclusão, e fecha a alma, para o conhecimento, tem gente, que por causa, de sua conclusão, não se abre, para se entender, novas revelações, Jesus disse assim, aos discípulos, cuidado, com o fermento, dos fariseus, eles disseram assim, o senhor está com fome, a gente tem pão aqui, Jesus disse, para Nicodemos, é necessário, nascer de novo, olha a conclusão, que ele tinha, o homem tem que voltar, para a barriga da mãe, sendo velho, Jesus disse, derrubem esse templo, e em três dias, ele será reedificado, eles disseram, ele está amaldiçoando, o templo nosso, cuidado, com suas conclusões, não se feche, para o conhecimento, a Bíblia, é uma fonte, inesgotável, só que Jesus, estava dizendo, a cruz, é necessária, para que vocês, voltem, para a presença, do pai, aí ele vai, quando ele diz, serei levantado, serei crucificado, me ajuda, me ajuda, só é crucificado, se tiver, crucificadores, sim ou não? ok, agora escute, o filho do homem, será crucificado, será levantado, a função, de um crucificador, é levantar, o crucificado, te crucificam, te apontam, te acusam, até desprezam, não desanime, a função, do crucificador, é levantar, o crucificado, mas ele disse, serei levantado, aí eu te pergunto, o crucificado, está acima, os crucificadores, que zombavam, que cuspiam, que feriram, estão todos embaixo, e o crucificado, em cima, Paulo disse, já estou crucificado, com Cristo, o crucificado, tem os pés na terra, ou acima da terra, Deus te quer acima, desse sistema mundano, falido, satânico, terrenal, o crucificado, o crucificado, se domina, se domina, por que que tu está dizendo, que tu faz o que quer, vá para onde quer, e fala o que quer, que tu tem livre-arbítrio, você é servo, ele é senhor, fazemos o que ele manda, o que ele determina, evangelho, é evangelho da cruz, agora, agora, o crucificado, tem madeira aqui, o crucificado, consegue olhar para trás, então, para que que tu quer desviar, porque você quer deixar Jesus, porque você quer abrir mão da cruz, pastor, por que que ser crente é difícil, porque evangelho é isso aí, que você está vivendo, é batalha, é luta, mas fica tranquilo, crucificado, o terceiro dia está chegando, vai avante, fica com ele, ainda que seja, com cruz, porque ele disse, quem me serve, estará onde eu estou, ele está na cruz, e ele está atraindo os homens para si, ele está na cruz, e vai bradar, tetelestai, está consumado, o véu se rasga, de cima para baixo, não é de baixo para cima, alguém poderia dizer que foram homens, foi de cima para baixo, o próprio pai dizendo agora, ninguém mais, afastará o homem, a minha igreja, da minha presença, por causa, da cruz, sou filho, você é filho, é por isso, que nas pregações de Jesus, ele chama Deus de, pai, e eu concluo lhe dizendo, eu te disse, que evangelho, é descer, eu te disse, que evangelho, é servir, eu te disse, que evangelho, é abrir mão de confortos, para ter conformidade, com Deus, eu te disse, que evangelho, é servir, sem se esquecer, da cruz, porque Cristo, não se esquecia, mas uma coisa, ele deixou claro para nós, você tem pai, se o teu salvador, fosse Abraão, eu gostei dessa, se o teu salvador, fosse Abraão, você teria que orar, se dizendo assim, hoje eu vagirei, se o teu salvador, fosse Gideão, você tinha que orar assim, hoje eu vagirei, se o teu salvador, fosse Moisés, tu deverias orar, ó Senhor, que é varão de guerra, Senhor, que é minha bandeira, ó Euxadá e Eloí, e tem crente, que ainda vai orar assim, hoje, pregando para Deus, olha querido Deus eterno, pelo beneplácito, da tua benevolência, indubitavelmente, fenomenológica, lá que você é bestalhado, irmão, quer dar títulos a Deus, isso, isso, é se esses homens, fossem, seus salvadores, mas um dia, em Lucas 11, alguém olhou para Jesus, e disse assim, Senhor, nos ensina, a orar, Jesus disse, eu vou ensinar vocês a orar, Pai, Pai, Pai nosso, que está no céu, santificado, seja o teu nome, quando você chega no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 2, essa, é a casa, de meu, capítulo 4, o Pai é Espírito, e procura, verdadeiros, adoradores, quando você chega, em João, capítulo, do número 11, ele disse, Pai, eu sei, que tu sempre, me ouves, no capítulo, do número 12, ele disse, Pai, glorifica, teu nome, no capítulo, do número 14, ele disse, não se turbe, o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa, de meu Pai, há muitas moradas, se não fosse assim, você tem pai, pastor, então eu posso murmurar, pode, só não vai murmurar, no Facebook, se sentindo triste, se sentindo só, não, vai chorar para papai, vai falar para papai, vai para o joelho, porque na pregação, Jesus disse, que você tem pai, fica em pé, pai, pai, guarda isso, você tem pai, por causa da cruz, por favor, olhe para mim, por favor, olhe para mim, na cruz, ele assumiu tantos nossos pecados, que ele se fez pecado, ele assumiu a nossa identidade, se fez pecado, mas ele também nos deu o direito, de usar a identidade dele, filho, filho, Deus te atrai como filho, a pregação de Jesus, se conclui, te afirmando, você é filho, canta pai nosso, canta pai nosso, pode cantar, eu quero orar, pela sua alma, pelo seu coração, pelo seu ministério, pela sua família, Jesus pagou o preço na cruz, pela sua família, Senhor Deus, Senhor Deus, resgata-nos, atrai-nos, para a intimidade, para te chamar de pai, santo é teu nome, teu reino, teu reino, tua vontade, somos servos, servos de um pai, amoroso, no céu, no céu, no céu, deixe, eu te atraí a mim, cante, cante, você foi atraído, pode pedir o céu, peça o céu, cante, 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 santo é teu nome, meu reino, buscamos, buscamos, tua vontade, seja a minha, pode ir, e a terra, como é, no céu, deixe o céu, descer, na terra, como é, eu não sei qual a imagem de pai que você tem, mas Jesus nos apresentou, o pai, o pai, querido. deixa o céu, o céu, deixa o céu, o céu, deixa o céu, levanta a mão e cante, levanta a mão, cante, Teu, meu rei do teu, meu poder e tua, é glória e a sempre, amém Meu pai, é o rei do teu, meu pai, é glória e a sempre, amém Meu rei do teu, meu poder e tua, é glória e a sempre, amém Meu rei do teu, meu poder e tua, é glória e a sempre, amém Um filho disse ao pai, estou indo embora E o pai disse vai, ele foi, perdeu tudo, se arrependeu e voltou Mas quando ele voltou, ele disse pai, eu sou escravo, me aceita como escravo pai O pai olhou pra ele e disse, você é filho, receba o anel de filho, receba a roupa de filho, receba a sandália de filho Este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu Ainda que você desista de ser filho, ele não desiste de ser teu pai Você que se afastou do evangelho Volta pra papai hoje Você que se afastou do evangelho Volta pra papai hoje Pastor Zéias Eu oro por eles onde estão, eu posso te chamar à frente Você que se afastou do evangelho E quer voltar pra papai hoje Desça Vem aqui na frente, eu quero orar por você Eu quero orar por você Eu quero orar por você Que se afastou do evangelho Mas reconhece que essa é a noite Que você reconhece que ele não desiste de ser teu pai Você que nunca confessou Jesus Como seu único Senhor e Salvador Mas quer se tornar filho de Deus para a salvação Eu quero orar por você Vem cá Já tem um filho voltando pra casa do pai Aqui, conduz ele Conduz ele aqui, aqui Traz ele aqui Onde está você que quer voltar pra papai? Volta pra papai Volta pra papai Mais uma vida voltando Pra casa do pai Você que nunca foi evangélico Vem pra papai Pela cruz Tudo que ele fez na cruz Foi pra te atrair Tudo que ele fez na cruz Foi pra te trazer de volta Desça de onde você está Eu te espero Desça de onde você está Eu te espero Volta pra papai Volta pra papai Ele quer trazer o céu pra você Antes que você suba Ele já desceu por você Tem mais uma vida pra Jesus Venha Estamos esperando Pode cantar Estamos esperando Você voltar pra papai Ele cuida de você Ele tem o melhor pra você Ele disciplina quem ele ama Ele disciplina quem ele ama Volta pra papai Venha pro pai Venha pro pai Desça Desça Venha pro pai Ele cuida do resto 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 Eu te espero Venha pro papai Eu te espero Venha pro pai Salva Jesus Salva Jesus Salva Jesus Deixa o céu descer, deixa o céu descer, volta para o Pai, deixa o céu descer, se tiver Felipe, se tiver André aí, traz ele para Jesus. Traz ela para Jesus, deixa o céu descer, estenda as mãos para cá igreja por favor, vamos orar por essas pessoas, ainda está aberto essa chamada, se você quer o Pai, voltar para o Pai, ficar junto do Pai, estenda as mãos igreja, Senhor, a Tua igreja, a Tua noiva, está com as mãos estendidas para essas pessoas, que decidem se entregar, que decidem voltar para Ti, tudo que o Senhor fez na cruz, é por amor a cada um desses jornais, dessas mulheres, é por amor a família dessas pessoas, que essa noite Pai, haja mudança, haja transformação, está vindo mais gente, está vindo mais gente, já tem 18 aqui, está vindo mais gente, que haja confissão, que haja confissão, arrependimento, que abra mão desse mundo, que morra, abra mão dessa vida terrenal, e viva a vida de Cristo, que viva para Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todos vocês que vieram aqui a frente, olha para mim por favor, por favor, olha para mim aqui, vou ficar aqui mais centralizado, olha, a Bíblia diz, João escreveu, capítulo 2, da sua primeira epístola, quem nega o Filho, não tem o Pai, quem confessa o Filho de Deus, esse tem o Pai, Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante dos anjos, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai, Romanos capítulo 10, Paulo disse, é com o coração que se crê, e com a boca que se confessa, para a salvação, então vocês vão fazer uma oração de confissão, comigo agora, eu falo e vocês repetem, mas é preciso abrir a boca, e expressar, a palavra da confissão, diga, Jesus, eu te recebo, como meu único Senhor, como meu único Salvador, eu abro mão, desse mundo, eu abro mão, dessa vida que levo, para viver sua vida, diga, a partir de agora, eu estou, crucificado, com Cristo, amém. Pastor, pastor Zéas.